Oi gente, oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, Bia Fakim aqui com vocês. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como ser afiliado ao Shopee, tá bom? Vamos lá. Vocês vão entrar no Google Chrome de vocês e vai vir aqui, ó, afiliado ao Shopee. Tá vendo? Aí você vem aqui, ó. Esse daqui. Tá vendo, ó. Ele pede pra eu permitir, eu vou permitir. Aí, ó. Tem o cupom 11, não sei o que, ó, tá vendo? Resgate agora, ó. O que que eu tenho pra resgatar aqui, vamos ver. Resgate agora. Resgate aí. Resgate agora, tem mais uma moeda Shopee. Eu tenho ganho moedas todos os dias. Aqui, ó, seguindo. Aí tem minhas moedinhas, tem, ó, moeda Shopee. Moeda Shopee, eu tenho duas. Eu ainda faço check-in e ainda ganho mais uma. Eu ganho mais uma. Eu tenho três moedas Shopee. Tá vendo? E aqui, ó, esse daqui é meu Shopee, né? Aí eu tenho aqui meus cupons, ó. Componha de frete graça. Vocês precisam de oferta. E tem as coisas que eu venho revendo, né? No caso, você vai fazer um cadastro na Shopee, ó. Meus cupons 11. Aí, ó, meus cupons aí, ó. Todos esses são meus cupons. Tá vendo? Plataforma, ó. Todos esses são meus cupons. É, programa Fidelidade, ó. Eu não tenho. É, meus cupons, produtos digitais, vendas na Shopee. Aí, tem que fazer o cadastro. O meu, no caso, é... Programa de afiliado. No caso, você vai vir aqui, ó. E ele diz aqui como gera seu link. Você pode escolher qualquer produto e gerar seu link. Tá vendo? Aí, eles me indicam, dão indicação. Aí, você clica aqui. Todos esses que tem taxa de comissão, você recebe comissão embaixo. Tá vendo? Aí, você clica aqui, ó. Vamos supor. Na setinha, gerir o link. Tá vendo? E assim que funciona, tá, pessoal? Um abração a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. E tomara que vocês vendam. Porque se vocês vendam, você ganha comissão, tá bom? Abraça a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deixa eu tirar o adicone aqui. Pera aí, pessoal. Azequen. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.